Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um Espia Mana. Eu sou a Letícia. E eu sou a Isis Vieira, sigo lá Isis Vieira, real, porque trabalhamos com arrobas. Vai estar aqui embaixo, tá bom? Vamos falar sobre todas as novidades do BBB. Mais uma vez, Espia Mana, primeira pauta. Começando pela quinta, os babados dessa semana que aconteceram. Mana, Ariane e Paula falando mal da Elana. Porque elas gostam de falar mal da Elana, né? Tem um negócio de falar mal da Elana. Eu acho que é um negócio de não se identificar mesmo. Sabe aquilo quando o santo não bate? Porque desde o começo elas excluíam a Elana, entendeu? Desde quando era Paula, Ariane e Rana, elas excluíam a Elana. E também teve a Gabriela falando da aproximação do saco nada. E todo mundo tem medo do saco nada. Não sei, até porque eu não ficaria com medo. Mana, a gente tem que comer carne de rã. Coragem, mana, pra quem veio da Sacramento. A gente come de tudo um pouco. Acho que é uma coisa muito de vila, né? Quem que a outra tem que falar se a outra tá gostando ou não? O problema é dela, os dois tão se esfregando lá. Não tem porquê. Como diz meu amigo Forlan, um beijo. Tô até te divulgando aqui, amigo, pra te ganhar esses likes. Não tem porquê, mana. Não tem porquê, mana. Se um tá se esfregando com os dois, são livros... Quem que a outra tá vendo? Começou, né? Começou o chamego do Alan e da Carolina. Na piscina, nas festas. Ela chamou dele... Olha, mana, eu comi do cabelo. Ela chamou dele de amor, de vida, não sei o que. Mana, já tá nesse nível, entendeu? Não rolou nenhum beijo. Ai, mana, aquela coisa platônica. Deus sabe, você. Ai, ai, a Lana se meteu dizendo que a Hannah não tá gostando. Não sei, mana. Só sei que teve o aniversário da Hannah. Todo mundo deu parabéns pra ela no Raio X. Todo mundo usa a mesma peça. O Alan falou que tá morrendo de saudade. Então acho que isso aí é fogo de palha, assim. Ah, também acho que é. Vai passar. Coisa de Big Brother, verão. Amor de Big Brother. Amor de Big Brother, amor de verão. Risa ganhou a prova do anjo, o anjo da semana. Mana foi maravilhoso pra ela, pra família dela, entendeu? Ganhou comida. Ganhou a cozinha da Consul, que todo mundo ganha. Meu sonho, inclusive, pro meu Master Shibela. Lindo. Entraria só por isso. E teve também um monstro que ela colocou a Darlene como monstro. Porque, amiga, né? A Risa era aquela que ela não gosta de se queimar. E é esse tipo de gente que eu não consigo entender na vida. Por exemplo, no Roder, na prova do líder, ela tinha que escolher uma pessoa pra tirar da prova do líder. Ela escolheu o Rodrigo. Aí na hora de imunizar, ela imunizou o Rodrigo. Não tem uma lógica, entendeu? Não tem lógica. Esse negócio de ficar em cima do muro, gato, um dia, desmorona. É, mana, é aquela pessoa que não quer se comprometer com ninguém. E todo mundo nesse Big Brother tá assim, sabe? Sem querer se comprometer. É por isso que não rola uma briga. É aquela frescura do ser diplomática, né? É, eu também com todo mundo. Mana, não tem isso no Big Brother. Então a gente quer briga. A gente nem assiste. Tem que ter confusão. O negócio eu quis dizer, né, mana, mas eu ia trocar o programa do Ratinho. Coragem, tá de DNA. Aqui viu o Alberto, né? Foi aquele boi Magia. Não é, mana? O Bambino lá. Tá entendendo isso? Ele veio... Só sei inglês. Só sei que... Só sei espanhol e inglês. Ele é vencedor do BBB Itália, né? É o grande irmão, algo assim. Não, o irmão já é espanhol. É, mana. Para. Como é? Fratello. 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 É, mana, tu não assistiu Esperança? Não. Ai, tô te falando. Tá de novo tempo. Gente, desculpa, você é de 2000. Tá de 2000? Sou amiga. Ai, desculpa. 92. Aí, aí tá. Ele entrou no Big Brother e todo mundo se assustou, né, mana, o filme tem um boi Magia que a pessoa já tá ficando só com três brothers no Big Brother, né? Que é o Alan, o Rodrigo e o Darlene. Então, entra um novo, o pessoal fica, ai meu Deus. Mira, o mais engraçado foi ele ficar... Pra te ver como o brasileiro é barraqueiro, né? A cara que ele fazia de susto quando eles simularam aquela confusão. Pois é, que eles simularam uma briga e ele falou, meu Deus, esses são os atores. Meu Deus, eu falei... Brasileiro, brasileiro é brasileiro, né amiga? Brasileiro é brasileiro. Não, mana, tem esse negócio peculiar, assim, de chamar atenção, de causar... De ser ator. De ser ator. Tem que ser ator nessa vida aqui, nesse país. Lindo. Aí teve a festa também, mana, que nessa festa rolou o selinho em todas as meninas. Minas? Todas as meninas começaram a se dar um selinho, aí o Alberto, eu posso participar e elas excluindo ele, entendeu? Eu me senti... Isso é um boi e elas não colocam ele. Eu me senti assim muito no Carnaval de Curuçá, assistindo isso, entendeu? Porque assim, mana, tu não sabe o que acontece. Não que eu, claro que não que eu, entendeu? Mas os outros, aquela que joga pro outro. E o Alberto querendo participar e ninguém deixava ele participar, a menina, coitada dele. Não, mana, eu deixava, por que não? Por que não? Por que não? Tem que partilhar, tem que dividir o pão. Vocês aí, eu não que eu sou casada. E eu não que eu namoro. A Gabriela ganhou o líder, né? Sim. O líder da semana, e ela tava todo especulando lá que o Alberto, que é o italiano que entrou, que ele ia fazer alguma coisa no paredão, né? É, né? Tinha que ter uma lógica dele estar ali. Porque é paredão triplo, ela pensou que um voto fosse dele, entendeu? Sim. Mas não, acabou que ele não votou, não fez. Menina, eu acho que a pessoa tava com preguiça de fazer este roteiro. Bora botar alguém lá e depois tira. Vamos botar alguém bebê, entendeu? É que nem série do Netflix, tem a temporada todinha emocionante e depois cancelada. Fomos otários. Queria dizer. Eu também quero mandar minha mensagem especial pra Rana, entendeu? Fazer a atriz. Rana, parabéns. Todo mundo usa a mesma peça, entendeu? Sim. A peça de roupa dela. Você faz muita falta. Sim. Queria te falar. Porque o bebê não é o mesmo sem você, Rana. A gente tá desejando aqui no nosso Raio X de hoje. Queria te falar. Tu saiu, o Danley saiu. Acabou as brigas, acabaram que depois tu saiu. Vegana, militante, feminista, rainha do mundo. Hanna. Eu acho que tá na hora da Globo fazer assim uma minissérie daquelas assim, bem bombástica pra colocar no lugar do Big Brother. Com certeza, com a Hanna, é claro. Olha aí. Hanna até viu o jogo da discórdia na segunda-feira, né? Sim. Tem que ter um jogo pra causar uma discórdia, porque não tá tendo discórdia. Segunda-feira já não é um diabo. Aí a pessoa quer causar discórdia, entendeu? Quer tentar, pelo menos não consegue, porque ninguém quer se comprometer. Joga só um foguinho na segunda-feira. Tô estressada já, que ninguém quer se comprometer, ninguém quer brigar. Ah, não sei nem porque eu não tô vendo isso aqui. Que problema. Pô, é muito diplomático. Não sei nem o que eu tô fazendo aqui. Tô indo. Tchau. Vem no canal. Eu já não levantei por causa do microfone. Calma, menina. Se quebrar, é só a tua vida. É, só isso. Só a minha vida. Porque eu tô indo. Só o teu salário todo. Pois é, no jogo da discórdia, o Thiago Leifert fazia algumas afirmações. Qual jogador você acha que te atrapalha? E a pessoa tinha que falar isso. E o que ele falou? Eles não apontaram ninguém. Tem que apontar. Eles ficaram só, tipo, em cima do muro. Não queriam se não pegar. Ai, gente, mas que sem graça. Pois é, só ficaram em cima do muro, não quiseram se comprometer com ninguém, sabe? É horrível isso. Por isso que eu gostava da Hannah, que ela se comprometia mesmo. Bora falar a verdade. Eu queria dar um conselho. A Darlene não quis se comprometer também. Ninguém. Por isso que saiu. Tchau. Eu gostava muito dele, mas depois que eu fui, que ele... É, eu chorei quase. Sabe? Tô assistindo o aeroporto, mas eu assisti. Sim. Olha, mano, bora fazer um negócio. Já que a rede social tem muita influência, começa a jogar fogo aí. Joga fogo na rede social, marca o Boninho, vai marcando, sabe? Bora descobrir quem é esse roteirista aí desse Big Brother, que é que tá lá enfurnado, pra botar um fogo nisso, negócio de novela das nove, né? Porque tá muito churreré. Aí o Thiago Lafferty até ficou estressado, né? Sim. Aí ele foi lá e falou aquela frase que tá todo mundo usando agora na gente, que é... Quando você procura idiota na mesa, o idiota é você mesmo. E fica tudo meio confuso, o idiota é você mesmo. Não entendi mesmo, não entendi nada, mas achei bonito. Eu acho que ele chamou alguém de idiota, de uma maneira assim, usando eufemismo, entendeu? A gente tá estressado, porque ninguém quis se comprometer, ele fala, mano, o idiota é tu, que não quer te comprometer. É. É basicamente isso. Tem uma hora que a máscara cai, gata. Queria te dizer, não adianta esse negócio de fazer o diplomate... Ai, meu irmão, por isso que ou era 8,80 comigo, ou eu saí na primeira semana, ou ia ganhar esse babado. Eu ganhava, errado. Porque eu não ia querer essa frescura, não sei o quê, eu ia sair pelos meus, brigar pelos meus. Eu não sei participar, eu não sei passar do quebrado, sabe? Aí o meu namorado falou que ia sair na primeira semana, que eu sou muito briguenta. Mas eu gosto de gente assim, mano. Eu ia brigar, eu ia falar, ele falou, tu não te dá bem com muita gente ao mesmo tempo. Eu falei, eu vou... Por isso mesmo que eu vou ganhar essa merda. Sério, irmã? Eu não sei, eu mando todo mundo. Sabe quando a gente viaja assim, entre amigos, com uma galera, eu fico estressado, entendeu? Não, eu mando... Estressada, minha cama está bagunçada. Não, eu mando, tipo, eu falo a verdade muito, muito assim na cara logo da pessoa, depois falo, amiga, não te estressa com isso, isso não significa nada. Eu mordo e assopro. Eu falo a verdade, fale, aceite, que essa é a verdade, tipo isso. Eu mesma. Chegou a formação de paredão no domingo. E aí, mana? Começou com a Rizia, né? Que como ela é anjo, ela teve que imunizar, imunizou o Rodrigo. Que não tem muita nojo, que ela tirou o Rodrigo da prova do líder e imuniza. É aquela que ficou se sentindo culpada, né? Ela vai lá, imuniza ele. Aí veio o voto da líder, aqui pra Gabi, que votou na Paulinha. Sim. E ela falou, ah, eu sou apaixonada pela Paulinha, mas eu vou ter que votar nela hoje. Outra é um que ninguém quer se comprometer, entendeu? Eu te adoro, mas morra. É, te amo, mas teve a votação da casa. E ficou meio, meio, no Darlene e na Carol. Os dois mais votados foram para o paredão. Para o paredão. E eu ouvi dizer por aí que a torcida, né, do Flamengo... Eu não ouvi isso. Eu ouvi. Eu soube agora com ela. Foi. O pau tá quente, tá? Ouvir dizer significa que não tenho certeza, tá? Interpretem. É que a torcida do Flamengo tava fazendo uma mobilização, sabe? A torcida do Flamengo é gigante pra tirar o Darlene, porque em algum momento ele falou que os caras eram ladrões, porque ele é fluminense e tal. E aí tava todo mundo foco, 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 foco pra tirar ele. Se foi isso ou não, ainda não tenho certeza. Aguardem as próximas postagens lá no meu story, tá? Mas ele saiu. Pois é, o Dorley saiu, eu fiquei bem triste, eu não queria. Cara, assim... Eu acho que ninguém, assim, de fato, esperava isso, porque o Dorley, ele entrou sendo como favorito pra ganhar o prêmio. Porque ele tem todos os requisitos pra precisar do dinheiro, porque o povo agora, eles estão... Igual a Gleice, ele entrou como favorito e passou pra ser, tipo, o que saiu no primeiro paredão que ele foi, sabe? É, é, nessa história, tipo, de ano passado, eu gostava do Kaysar. Eu também, eu tenho visto Kaysar. Eu gostava do Kaysar. Fiz uma festa, amiga, de verdade. Tu fez uma festa pro Kaysar? Eu fiz no último dia do Big Brother, eu comprei vários bonequinhos dele, fiz brigadeiro, pipoca... Faz aniversário do cachorro também? Faço, se eu tivesse cachorro, eu faria. Ah, tá explicado. Tudo bem. Fazia tipo boneca quando eu era criança. Mas era um festão mesmo, sabe? Sério? Festão, amiga, de verdade. Fota salgada, bolo. Mentira, eu faço comida pra eu comer em casa mesmo, assim. Mas tem chibé. É, faço comidona, assim, pra comer qualquer dia. Tu vai fazer aquela pizza. Tu vai fazer a pizza? Faça sim, amor. Assista lá no historiador, nos destaques dela. Mas te bela. Tá lá. Inclusive assisto no Big Brother, olha, a gente até esqueceu. Voltando ao Big Brother. Voltando ao Big Brother, que está, assim, muito movimentado, tanto que a gente até saiu do assunto. Né? Pois é, o D'Orlé, ele saiu. Eu fiquei bem triste, eu não queria que ele tivesse saído. E o próprio Alberto, depois que o D'Orlé saiu, ele falou que ele pensou que o D'Orlé fosse o favorito pra ganhar. Quando ele viu, assim, a história de todos, quando ele viu... Eu acho que ainda foi a torcida do Flamengo. Comentem aí se foi a torcida do Flamengo ou não, se é verídica. Só pode ser, mano. Porque também ele foi o primeiro a ser o mais seguido, assim, do Instagram. Sim, eu só sigo ele. Ele sempre ficou na frente, eu só sigo a Hannah e só. Eu só sigo o D'Orlé. Ele sempre ficou na frente de ser o mais seguido do Instagram, então... Foi bem bizarro ele ter saído. Todo mundo sofreu muito, a Elana chorou muito, o Rodrigo, os caras demais. Cara, a única explicação é a torcida do Flamengo. A culpa não é do Lula, é da torcida do Flamengo. Tô te falando. A minha opinião é que brasileira não sabe votar, brasileira não sabe escolher, entendeu? Quando você está revoltado com a saída do seu favorito do Big Brother. Vocês não sabem escolher, vocês merecem. Se vocês estão com o que você está passando hoje, vocês merecem, tá? Estressada. Agora eu queria que tu cuspisse na cara dela, como eu tô cuspindo na minha mão. Esse canal é de mentira. Éguamana, espiamana, foi até um negocinho de uma revolta aqui. Porque eu fiquei revoltada, eu coloquei ele pra fora, entendeu? Com a força do ódio que eu vim gravar a espiamana de hoje, porque eu não queria que o D'Orlé tivesse saído. Mas eu posso te falar sobre essa história do D'Orlé? Foi a torcida do Flamengo, amiga. Foi a torcida do Flamengo, mas eu não fico triste. Por quê? O cara é lutador pra cacete. Tu achas que ele saindo de um reality show, ali vão terminar as lutas dele? Vai terminar. Mas quando, doido? Nossa, que ele viu agora que tem 570 mil seguidores, vai virar blogueirinha, vão fazer recebidos. Ai, eu queria o valor desse publi. Vou cobrar publis caríssimos. Publis caríssimos. Não chegaram no pé, não. O quê, mora? Não, não precisa, não, 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 não. Fico até nervosa com o valor desse publi, que esse garoto vai cobrar. A gente vai fazer publi pra que bom, amor. Com certeza. Entendeu? Segurando o carrinho da que bom. A gente faz o quê? Eu tô aqui, né, sendo uma micro, 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 micro empresária. Lá do micro, entendeu? Do micro. Do micro. Do tamanho da Letícia. Ela que tá falando. Pô, gente, olha só, mas ela encosta no chão. Ela que tá se ofendendo. Não dá pra ver, eu acho que não encosta no chão. Não encosta no chão. Então, eu acho que não terminou a vida aí, o Darlay. Eu acho que agora que está começando uma nova fase na vida dele, né, o cara é lutador pra caramba. Quem votou, votou. Se foi a torcida do Flamengo ou não, vocês vão colocar aqui nos comentários. Compartilha falando assim, foi a torcida do Flamengo. Se não foi, não foi. Tá? Compartilha falando qualquer outra coisa, mas compartilha porque isso se chama engajamento. Isso é. Querer te dizer. E assim terão mais outros espiamana até o vencedor. E é isso, e continue acompanhando toda a quarta-feira aqui no portal Roma News. E sigam a gente lá no Instagram. Ô meu Deus do céu, tô muito feliz. O pé dela não encosta no chão. Não encosta, a gente reage. O pé dela não encosta no chão.